Nem sempre o que importa é a força do sul. Também tem o controle e foco. Eu já tive meu tempo como lutador. Tela quente apresenta. Não acredito que trocou o calção por um paletórico. Damian! Dezoito anos, irmão. Lá na cadeia vi todas as suas lutas. Queria saber o que rolou entre vocês. Damian era meu irmão. Mas eu era o melhor. Só nunca tive a chance de provar. Toda traição. Você me enganou esse tempo todo. É um golpe baixo. Eu vou atrás de tudo. Não deixe ele destruir tudo o que você construiu. Faz ele parar. Próxima segunda, depois de Mania de Você. Eu desafio pelo título de campeão mundial dos pesos pesados. Creed III. Em tela quente. Eu vou atrás de tudo. Eu vou atrás de tudo.